Música É um sonho de mim, eu senti um fachão Tira os meus sonhos, eu mais me lembro Tira o meu rodo, eu preciso de estar com o meu A pancada aprendi, fazer diferente, sentir Tira essa mulher que o coração tira, eu vou dar essa sensação Tira ela de mim, tira ela de mim Veja a minha dor, eu vou dar, 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 eu vou dar Tira ela de mim, tira ela de mim Tira essa filha que me salvou Tira esse corpo que me amou E se não existe espaço para um vovô A felicidade é superior Tira os meus sonhos, o quê? Te amo, eu desejo de estar com o meu A pancada aprendi, fazer diferente Tira a minha dor, eu vou dar, 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 eu Amém. Amém.